Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Falar do Marco Rua é sempre muito difícil. Estou há duas semanas. O Fabio Rui pediu para fazer essa homenagem a ele. E tudo o que eu pensei em fazer, tudo o que eu queria falar, nunca vai ser o suficiente para agradecer tudo o que o Marco fez para mim na minha vida. O Marco mudou a minha vida. Hoje eu sou o Pedro Rizzo por causa dele. Hoje eu sempre falo isso. Eu criei minha família, minhas filhas, minha esposa. Com o que a luta me deu, quem me ensinou a lutar foi ele. Eu posso dividir minha vida antes de Marco Ruas e depois de Marco Ruas. Marco é um cara que não só me ensinou, como ele ajudou na minha educação, juntamente com meus pais. Ele não me deu o exemplo. Ele foi o exemplo que eu tive como atleta, como professor, como homem. Então tudo o que eu vá falar dele é muito pouco, muito pouco. Hoje eu sou o que eu sou, tenho o que eu tenho devido a ele. Marco só quero te agradecer por tudo que você fez por mim, por tudo que eu tenho, por eu ser quem eu sou. Obrigado por tudo. Eu tenho o privilégio de hoje te agradecer todos os dias. Sempre que a gente se fala no telefone, eu te agradeço todos os dias pelo que você fez por mim, por você ter mudado a minha vida, por eu ser quem eu sou hoje. Muito obrigado. Esse aí, tem muita mãe. Esse aí tem. Esse aí fica difícil, esse aí fica difícil assim. Bobadia, cara. É, gratidão, né? Gratidão, né? Gratidão, gratidão. Mestre Camila. Mestre Camila, esse aí. Alô, gente. Eu queria falar aqui para o mundo das artes marciais, das lutas, de uma pessoa importantíssima, que é exemplo no nosso meio. É o Marco Ruas. Eu quero aqui deixar um grande abraço para ele e dizer, falar um pouco dele, da experiência, faz 50 anos de amizade, de convivência, e dizer que o Marcos é um exemplo, é um lutador completo, não é? Um ser humano exemplar, um grande professor, um mestre e uma grande figura humana. Porque no mundo das artes marciais, das lutas, dos esportes, tem muita gente boa. Mas muitas vezes deixa de lutar, parou de lutar, de praticar. A atividade soma muito pouco para a sociedade. E nós precisamos desse mundo, nós estamos vivendo de exemplos. E o Marcos é um dos exemplos. Exemplo lutando, se comportando, não é? Exemplo para a família, exemplo para a sociedade. Então, falar do lutador é fácil. Falar do ser humano. Então, o Marco é um grande ser humano, uma pessoa que admiro, respeito. É um dos grandes discípulos que eu tive nessa minha carreira. Porque ter alunos, gente, é muito fácil. Eu tenho milhares, mas discípulos são poucos. Hoje era um grande mestre que também teve alunos e tem discípulos. Eu quero dizer, Marcos, que você continue sendo o que você é, com sua sinceridade, sua simplicidade, com seu comportamento, de dedicação, que você treina como treinava antes. Isso faz parte da sua vida, não é? E continue assim. Que Deus te dê muita força. Saúde para você continuar sendo o que você é. Parabéns e continue assim. O mundo te respeita e te aplaude. Um grande abraço. Boa, mano. Boa. Que legal, né? Um ganho de camisa, né? Porra. Excelente. Tá louco, mano. Chega. Tá bom, hein? Bateu, bateu. Bateu. Boa, chega. Tá difícil. Isso aí, velho. Merece. Foi muito legal de ver também. Foi muito legal de ver, tá louco. Obrigado. Você, cara, sempre passando. Obrigado, velho. Com o progresso. Muito legal, meu. Você tá louco. Ah, tá louco, cara. Tá legal de ver, né? O que eu mais acho legal é que tu vê que as pessoas falam do coração, não é? Da boca pra fora. As pessoas falam com vontade, cara. É, não. Quando pra cara você... Não tem nem palavras. Os caras...